Olá, professora especialista em matemática, Rosiclé Lopes de Santos, eu. Então, eu estou aqui na frente da minha casa, essa aqui é a rua Benedito Santos, do bairro Paraíso Mojupará. Essa aqui é a rua Benedito Santos. Este morador dessa casa aqui, 43, é um dos invasores que entram na minha propriedade aqui, quando eu saio, para roubar o que eu tenho, né? Aí eles estão fingidos. E aqui do outro lado, dessa outra moradora aqui, uma família de chupa pica, que espera eu sair da minha casa, isso aqui é do 47, né? Espera eu sair da minha casa para invadir, roubar, roubar a minha paz, roubar os meus utensílios, roubar o que eu tenho. Então, eu estou fazendo essa denúncia aqui nas redes sociais, uma vez que o Ministério Público não toma vergonha na cara para vir prendê-los eles, porque eu não sou qualquer uma, eu sou especialista, eu estou no que é meu, eu vivo a minhas custas, então eu não vou aceitar que duas famílias chupa pica, espera eu sair da minha casa, sai ano, entra anos e eles continuam nessa perseguidade. Eles não mudam, eles não se endireitam, sai ano, entra ano, eles continuam, família chupa pica, zé ninguém, não serve para nada, é só para perturbar famílias perturbadoras. Então, eu estou deixando esse início de, olha, foi-se há mais de, é, há muito tempo, há muitos anos que eles fazem isso aqui, olha, o ano 2023 passou, entrou 2024, eles estão só esperando, aguardando eu sair para vir dar o bote, né, então eu estou denunciando essas famílias chupa pica, zé ninguém de perturbadores aqui do meu lado, aqui do 47, uma família de maraninhas que vieram lá do inferno para perturbar aqui, vai ter que voltar para o inferno.